E sabendo no RH que você quer me demitir, é isso mesmo? Você tem certeza? Já demitiu? Eu trabalho nessa espelunca há mais de oito anos. Eu sou o melhor controlador de tráfico que você já teve. Eu sou o criador das dez, das dez melhores ideias que você já teve. E, inclusive, até da metáfora do ser humano. Aquela metáfora chata, que você insiste em dizer que é sua. E, nessa cidade, ninguém vai topar trabalhar para você ganhando o mísero salário que eu ganho. E, não deveria contar, mas eu vou contar. Meu amigo, sua mulher está te traindo. Está te traindo. Como? Todos os dias, ela sai com cara diferente. Todo mundo aqui na empresa está cansado de saber. Só não fala, porque tem medo de perder emprego na empresa de um borra-botas como você. Mas já estou cansado. E, inclusive, até na quinta-feira, ela vai sair comigo. E, inclusive, até na quinta-feira, ela vai sair. E, à noite. E aígotou.